Sou cria vivido, profissão perigo, chegado do crime, eu sou bandido a realidade Hoje de ser, não é como a novela que dá na pegou, para o sofrimento passamos na vida Chega o dia de se aprimorar, chegou numidade, bem recebido, mas se vacilado você toma de aca Não tenta comédia de veste, estratégia treinável, paguei o bonde apesadão Bala de fração, te mirar logo ao canto, em cima do ardo do cadeirão Sua roupa de gripe é tipo, com isque, malote no gozo, para a mulher, quadrilha gigante Bandido é saltante, só pega importado e nunca dá pé Compram todos, todos por um, formado é união, formando vermelho, se tu bota a cara Fica furado, é só concentrado, só tiro o seu feio Compram todos, todos por um, formado é união, formando vermelho, se tu bota a cara Fica furado, é só concentrado, só tiro o seu feio Sou cria vivido, profissão perigo, pegado do crime, eu sou bandido a realidade Hoje eu disse, eu já tomo a novela que dá na pego, cara o sofrimento, passamos na vida Chega o dia de se aprimorar, chegou na verdade, vem o seu pico Assim vacilado, só toma já cá, só tenta comédia de veste, estratégia treinável, paguei o bonde apesadão Bala de fração, te mirar logo ao canto, em cima do ardo do cadeirão Sua roupa de gripe é tipo, com isque, malote no gozo, para a mulher Compram todos, todos por um, formado é união, formando vermelho, se tu bota a cara Fica furado, é só concentrado, só tiro o seu feio Compram todos, todos por um, formado é união, formando vermelho, se tu bota a cara Fica furado, é só concentrado, só tiro o seu teiro Teiro, 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 teiro